Música Atendendo a pedidos A gente foi proibido de tocar essa música no evento Mas nós vamos tocar É aquela, é aquela Aquela, aquela É aquela O que? O Joaquim está falando para não tocar aqui Diretor? É, vamos lá Então vamos lá, vamos lá Yeah, rock and roll Yeah Get your boats a running We're headed on the highway Looking for a venture Yeah, whatever it comes to where Yeah, turn on and make me happy Take your water and love me a prayer Fight over again She wants it Explode and spin I just want to like it Every minute I turn down Wishing with the wind When I'm feeling dead and wonder Yeah, turn on and make me happy Take your water and love me a prayer Fight over again By now and again She wants it Explode and spin True nature's child We can climb so high I never would have died Born to be wild Yeah, born to be wild Born to be wild Yeah, born to be wild Yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.